Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bom dia a todos, são aproximadamente 9 horas da manhã e estamos fazendo mais uma enquete para podermos saber como estão os números, porque os números mudam e isso é inevitável, de um dia para o outro a coisa muda um pouco para cá, a coisa muda um pouco para lá e vocês já comentem aqui de Risa e Paulo, quem vocês querem detonar, quem vocês querem que saiam quem vocês querem que vazem desse BBB 2019, desse paredão que estamos aí na expectativa se haverá uma reviravolta ou não a grande pergunta é essa, teremos reviravolta? Galera, eu só vou adiantar para vocês uma coisa, a Paula vem disparada nas enquetes então eu esperava que a Paula levasse esse paredão de lavada mesmo, uma rejeição altíssima, tipo 80, 90% para que a Risa saísse mas não é bem isso que está acontecendo, para nossa surpresa, talvez a galera aí que saiu, muita gente que saiu esteja aí, os fãs dessas pessoas aí, desses ex-participantes podem estar votando em massa contra a Paula, ok? isso pode ser uma explicação plausível para não haver uma rejeição bem grande da Risa porque vamos lá galera, antes de mais nada eu peço para vocês se inscreverem no canal também sempre lembro que mais de 80% passou aqui, passou, passou e esqueceu de clicar aí nesse botãozinho de se inscrever, então não se esqueça de jeito nenhum dessa vez e deixa o seu like então vamos lá galera, os números são os seguintes, a pergunta é essa, houve alguma reviravolta? então vamos lá, Paula aparece com 43%, 43,21% para sair, enquanto que a Risa tem 56,7% os números estão apertados hein galera, não há sim uma diferença imensa entre uma e outra claro, existe uma diferença, mas não é aquela que se esperava, reviravolta ainda não tivemos mas talvez até a hora do paredão, algo possa acontecer, tá certo? então provavelmente colocaremos mais uma enquete aqui em cima da hora, vamos lá para 5h da tarde, 6h, enfim para podermos atualizar esses números que mudaram de ontem para cá e realmente está começando a querer apertar hein e vocês, o que vocês acham hein, quem vai sair? Paula ou Risa? Comenta aqui, deixa o seu likeão se inscreve no canal, notícias do BBB 2019, fresquinhas assim ó, saiu do forno agora ó tá com aquele cheirinho de bolinho, sabe? Aquele bolinho da vovó é aqui no canal Hot Notícias